Então primeiro a gente vai começar marcando o côncavo com um pincel gordinho e eu vou usar essa sombra, ela é marrom pelo lado, tá vendo? Ela tem uns brilhinhos. A gente vai só marcar o côncavo com ele. Agora com a sombra branca, eu vou só passar aqui embaixo da sobrancelha com a ajuda de uma esponjinha. Aí depois disso a gente vai pegar o jumbo branco e passar em toda a pálpebra móvel. Depois disso a gente vai pegar, ó, vou usar essa sombra iluminadora. Ela é da Full Colors. É a Full Colors e é a cor prata. É muito bonita essa sombra. É um pigmento, né? Ela é sombra solta. Depois eu vou deixar o link lá no blog pra quem quiser comprar, porque é muito, muito boa. Então, ó, eu vou pegar ela com uma esponjinha, vou pegar um papel pra tampar essa parte aqui só pra não borrar, pra não cair, né? Ó, eu venho em cima, aplicando ele em cima do jumbo. Tem toda a pálpebra móvel. Aí vai ficar assim. Aí a gente vai pegar um pincel gordinho também. Assim, ó. Aquele que eu gosto de usar, que é da Macrylan. Aí a gente vai pegar uma sombra preta. Aí a gente vai marcar esse cantinho aqui. Dá umas batidinhas. A sombra preta. Bate. Aí depois a gente vai marcar aqui no meio. Com o movimento de vai e vem. Depois disso eu vou voltar com aquele mesmo pincel. Só sujo com a sombra que a gente passou anteriormente. Só pra dar uma sombreada. Aí eu volto com outro pincel. Só sujo com aquela sombra que a gente tinha passado antes. E volto pra dar uma misturadinha nessas cores. Pra não ficar nada marcado. Depois disso eu vou pegar um pouquinho do jumbo novamente. E passar aqui no cantinho interno do olho. Ó. Aí depois eu vou aplicar essa sombra aqui. Que ela é bem brilhosa. É um branco bem clarinho. Pra dar uma iluminada no canto interno. Depois disso a gente vai pegar o jumbo da... Vou usar esse jumbo da Dylos. Ele é na cor... Se eu não me engano é turquesa. É esse azul aqui, ó. A gente vai passar ele na raiz dos cílios. Aí depois disso a gente vem com um pincelzinho. Espalha. Se você quiser você pode deixar assim. Mas eu preferi colocar uma sombra por cima. Olha só. Esse azul aqui. Nossa gente, é muito lindo. Esse aqui. E ele é meio metalizado. Assim, é muito lindo. Aí eu pego o pincel. E vou aplicar em cima. Aí você pode subir um pouquinho com ela aqui. Mas depois se a gente fizer o delineado. A gente vai voltar com ela. Aí eu vou passar esse lápis. Que é o Mega Empate. Na raiz dos cílios. Não. Na linha d'água. Lá, vou passar em cima também. Aí depois disso eu vou pegar o delineador. Que é esse da Vult. Delineador líquido. Só pra fazer o puxadinho aqui. Aí se você achar que caiu sombra aqui. Que tá um excesso de sombra. Você pega a esponjinha que vem no pó. E tira o excesso aqui. Pra ficar um acabamento melhor. Depois eu venho e passo o delineador na linha d'água. Aí agora que eu fiz o delineado. Eu vou só pegar um pouquinho mais de preto. E concentrar aqui no cantinho. Só um pouco. Só pra deixar bem marcadinho. Aí como eu falei. A gente vai voltar com o azul. Aquele azul metalizado. Passar aqui embaixo. Pra não ficar tudo prata e preto. Prata e preto, né? Ninguém merece. Aí depois eu vou pegar um pouquinho da sombra iluminadora. E vou vir com ela. Pra passar até aqui no meio mais ou menos. Pra ela se misturar com o azul. Agora máscara de cílios. Muita máscara. Então, essa é a nossa maquiagem de hoje. O batom que eu estou usando. É esse da Avon. É o Tangerina Splash. Se você não gostar, você pode mudar. Olha, eu acho que um que ficaria bom também é o vermelho. Assim, ó. Vou até passar por cima. Pra ver que cor fica. Ó, ficou legal, né? Esse é o... É o vermelho... É carminho é o nome da cor. Então, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem de hoje. Na pele, eu estou usando esse BB Cream da Skin Food. Que é o Good Afternoon. É muito bom, gente. Muito bom. Vou fazer resenha dele. E eu acho que vai ter ele pra vender lá na lojinha. Muito bom, ó. E eu nem passei muito. Eu passei muito pouquinho dele. Aí, pó eu usei o da Vult. Esse aqui. Primer eu usei da Dylos. Corretivo da Missha. Aquele Perfect Concealer que eu fiz resenha lá. Que todo mundo ficou... Gente, muito bom. E um pouquinho de contorno eu fiz com esse pó da Boticário. Que é da Intense. Cor número 6, né? Que ele é pra pele negra. O blush foi esse da Avon. Ele é o rosa, cor rosa. E usei um pouquinho de iluminador. Bem pouquinho. Que é desse iluminador líquido da Boticário, tá? Ah, e na sobrancelha agora eu tô usando esse kit aqui da NYX. Que é muito bom. Muito, muito, muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Ela é super usável pro ano novo, né? Então, beijo pra vocês. Então, ficou assim. Aí, nos lábios eu tô usando esse lápis para lábios do Duda Molinos. Ele é na cor rubi. Você vê que ele fica bem secão, bem mate, né? Se você não gostou...